E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn. Eu sou J.Spawn e vamos para mais uma aventura. Ah, eu fui na casa errada. No último capítulo, fomos atrás da pessoa que estava tentando matar o Nelloth, descobrindo que era sua ex-aprendiz. Tivemos uma batalhinha contra ela, derrotamos-as, arrancamos o coração dela e estamos voltando para falar com o Nelloth. Eu fiquei até com pena dela, não sei porquê. Parece que ela é uma vítima, não uma... Arrancamos o coração de pedra dela, literalmente. Ildari morreu. Ildari morreu. Ildari. Ô, louco. De novo. Já fui irmão Rondi. Grande cajado da expulsão adicionado. Agora eu sou um membro da causa Telvani. O que significa ser um membro da sua casa? Por agora, não muito, mas em alguns décadas, quando eu voltar ao Vvardenfell, você seria visto como nobilidade de Morrowind. No meio de tempo, nós guardaríamos um chão e um pedaço aqui para você. Uma carvoeira aqui. Precisa de ajuda, a conservativação? Eu acho que isso depende. Você é capaz de ser um sujeito experimento? Você tem um lugar para dormir aqui. Uma carvoeira, eu não sei onde diria que ia ser carvoeira. Olha, ele tem um livro negro aqui, cara. Um membro da casa Telvani agora. É louco. De novo, em Morrowind, você vira um membro da casa Telvani. Basicamente, você vira um membro da guilde de magos, né? Porque lá, a casa Telvani é a guilde com o maior magos que tem. O Neloth mesmo, ele é o líder da guilde de magos lá de Morrowind, ele era. Para você ver como ele é velho e como eu já conhecia ele, né? Não sei porque, quando eu vi esse nome aqui nesse jogo, eu já falei, caramba, eu conheço esse cara, velho. Eu fiz missões para esse cara já. Aí, era porque ele era o líder da casa Telvani, né? E se você pesquisar isso, vocês vão descobrir isso também. Vão ver imagens dele lá, né? Mas, vamos lá. Tem um livro negro ali, a gente poderia fazer. Eu acho que eu tenho mais missões relacionadas com ele. Vamos ver. Bom, jovens, esse vídeo vai ser o último dos vídeos mais curtos que eu já fiz na vida no Skype. Eu acabei de descobrir que eu não gravei. Enquanto eu estava passando por esse Black Book aqui. Black Book, eu gravei, não sei até onde eu gravei, aliás, né? Agora eu vou ter que dar uma olhada. Livro negro, crepúsculo ou puto. Eu não gravei ele. Olha o que acontece. Eu passei toda essa área e tal, vou mais ou menos dizer para vocês o que aconteceu. Passei várias áreas pequenas, tá? Não foi tão grande assim. Cada área tinha um livro desse. Escreto é capítulo ou alguma coisa, que me levava para o capítulo seguinte, né? Para uma área seguinte. Aí eu cheguei a enfrentar um daqueles bichos grandão, vários daqueles investigadores, né? São criaturas mais chatinhas também, menores. Aí eu cheguei aqui no final. Enfrentei esses dois aqui. Foi difícil pra caramba. São fortes demais. E... Basicamente completei. Não tinha nada demais assim no meu caminho, mas... Fiquei chateado que eu não acabei não gravando. Mas vamos ver, né? Ainda nem vi. Eu tentei, tipo, me matar para ver se voltava desde o começo, mas não volto. Volto para esse mesmo lugar que eu parei, né? Que eu morri. É... Quando eu tento entrar no livro de novo, né? E tá aqui. Vamos ver o que... Qual o benefício que eu vou ganhar. Completado nível negro. Crepúsculo oculto. Eu vou ter que escolher entre três buffs de novo. Preza de Mora. Agonia de Mora. E Tom de Mora. A última vez eu peguei um que foi muito bom, só não lembro o que que era. Restaura totalmente sua saúde, magia e vigor. Você pode receber uma habilidade desse livro cada vez. É tipo uma magia que restaura tudo? Presa de Mora. Paralisa o alvo. Ah, é uma magia. Os três são magias. Paralisa o alvo entre o Vilion e o Interreal por 30 segundos. Tornando imunes a todo tipo de dano. É tipo uma magia de paralisia forte pra caramba, mas você não consegue matar o cara. Então, pra mim, é inútil. Eu não ia usar isso numa luta, só eu ia usar pra fugir, né? Agonia de Mora. Envolca um campo de tentáculos que envenena os inimigos. Acho que isso é um poder, né? Teria que ver qual é a força disso aqui, senão o de cura seria melhor. Envolca um campo de tentáculos que envenenam os inimigos. Nossa, foda-se. Tipo, eu estou enfrentando alguém, eu jogo embaixo do pé dele. Eu só posso usar uma vez por dia. Ele fica assim pra sempre. Deixa eu bater nele pra ele virar meu inimigo, pra ver quanto que dano dá. Ele não dura o dia inteiro. Ah, eu acho que eu vou pegar a cura, cara. Porra. Uma situação que eu tivesse magia, ou coisa do tipo, eu vou lá e destruir a vida inteira e tudo mais, né? De onde mora. Isso aí não. Você pode receber uma habilidade desse livro. Mas, pessoal, desculpa, porque eu nunca consegui me gravar, tá? Eu não percebi que eu tinha pausado a gravação. Mas, agora vamos sair. Onde mora? Não é de todo mal isso aqui, não. Curar tudo, acho que não é de todo mal, né? Agora, pra sair, eu tenho que ou me matar, ou... Outra vez, bugou e eu não consegui sair. Ele ficou voltando pro meu lugar sempre. Ah, dessa vez saiu. Vamos ver. Ah, tô achando que bugou e não startou uma missão com ele, cara. Determinado momento que eu me matei aqui pra tentar resetar. Ah, tá, não. É outro... Ah, tá, entendi. Eu, tipo, tentei me matar ali, aí acionou a outra quest deles. Entendi, entendi. Que era, tipo, uma quest que ele me mandou uma magia. Aí eu tinha que descobrir o efeito colateral dela, né? Falei, eu fui me matar, aí... Aí acionou. Entendi, entendi. Nada a ver do que eu tava achando. Pensei que ele ia falar alguma coisa sobre o livro. Porque eu me matei e, tipo, aconteceu exatamente isso. Foi, liberou uma... Uma quest. Beleza. Os capitães já tem coisa pra fazer. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe por não ter gravado as lutas e tudo mais, né? O decorrer ali do Black Book, mas... Cara, eu não vi que eu tinha pausado o vídeo. Às vezes acontece isso, né? Mas... Normalmente dá pra eu voltar, mas isso aqui não vai dar pra eu voltar. Até daria, mas o save que eu tenho é muito antigo. Então não vai dar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, não se inscreve no canal. Se inscreva, curta nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter. Até mais. Valeu e abraço. Tchau.